Pessoal, bom dia. Meu nome é Flávio, isso aqui é Hércules e essa é Iseuda. Fazemos parte da comissão de licitação aqui da Prefeitura Lagoa Nova. Dando continuidade ao processo de contratar a empresa para executar o projeto de calçamento de uma rua no Distrito Manoel Domingos, vamos abrir as propostas das empresas participantes, conhecer os preços que elas proporam. Nesse processo participaram 10 empresas, sendo que duas foram inabilitadas, não atenderam a todos os requisitos do certame. E as empresas que ficaram habilitadas foram Construtora JVA, AB Engenharia, CM Construtora, RN Construções, Concreal, Comercialização, Quality, Engenharia, Ideal Soluções e RC Construções. Dessas oito, uma irá fazer o calçamento da rua. Vamos abrir aqui e vamos conhecer os preços de cada. O preço da RC Construções. R$ 362.305,40. Preço global dela. Ideal Soluções. R$ 392.726,76. Quality, Engenharia. R$ 412.706,67. R$ 412.706,67. Concreal, Comercialização. R$ 391.021,27. RN Construções. R$ 391.021,27. R$ 391.021,27. R$ 391.021,27. R$ 414.618,13. CM Construtora. R$ 392.960,06. R$ 392.960,06. R$ 392.960,06. AB Engenharia. R$ 430.069,24. R$ 430.069,24. R$ 430.069,24. R$ 443.427,62. Vamos ver aqui a ordem. Vamos ver aqui. R$ 443.49. Pelas propostas apresentadas, a empresa que ofertou o menor preço foi RC Construções, R$ 362.305,40. A segunda, Concreal, R$ 391.021,27. A terceira, Ideal Soluções, R$ 392.726,76. A quarta, CM Construtora, R$ 392.960,06. A quinta, Quality Engenharia, R$ 412.706,67. Sexta, RN Construções, R$ 414.618,13. Sétima, AB Engenharia, R$ 430.069,24. E JVA, R$ 443.427,62. De posse desses valores e com os conhecidos documentos, se encaminhar para o setor de engenharia, o pessoal vai analisar, emitir o parecer e daremos continuidade ao processo. Uma vez concluído, é o mesmo prosseguimento dos outros processos que nós abrimos agora pela manhã. Será enviado todo o processo para a Caixa, como é de recursos através de convênio com a Caixa. Eles vão analisar. Uma vez aprovado, o município estará autorizando a empresa a iniciar a obra. Enquanto isso, enquanto o município não receber esse ok da Caixa, a gente não pode autorizar o início. A gente, quanto o município. Então, pode ser, repito, pode ser que seja daqui a um mês, ou seja só daqui a dois, três meses. Aí vai depender do cronograma da Caixa. Por enquanto, vocês fiquem no aguardo. Fiquem atentos às redes sociais do município, que estará sendo divulgado. E vocês que moram na rua, entendo a ansiedade, mas em breve, se Deus quiser, vocês estarão com esse benefício por parte do município. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.